Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, continua. Tá nem parado já. Girada. Aham. Você tá vendo as setas? Não, tô não. É porque eu já memorizei as setas. Não, ele tá vendo as setas. Não tô, não tô. Ah, claro que tá, fala sério. Tô não, é sério. A Ana tá exatamente na minha frente, não tem como eu ver as setas. Aqui é assim. Controle. Aí tem o braço que a gente vai botar. Girada. E aí, gente. Eu tenho como é de pesar errada aí que pega no tapete. Isso. E aí, gente.